Eu te dei tapão na bunda e tu ficou toda marcada Aí sim tu gosta porque você é mó safada E quando eu falo nisso eu chego me arrepiando Lembrando aquele dia em que eu te fiz gozando Eu fiquei muito meca e menina até safadinha Eu botei na tua chota bronzeada com marquinha Tá ligado pro Jaleelita? Mulher de gestão inteligente do YouTube, casca e grossa Fica tocando firme e botando a noite toda Puxando seu cabelo e beijando sua boca Puxando seu cabelo e beijando sua boca Oi, tu é gostosa e eu sou safado Tu tem um olho mel, cabelo loiro, cachinhando Um batendo no meio da bunda a noite toda É exagero eu olhando pra sua boca É exagero eu olhando pra sua boca Tu é perigosa e eu sou perigoso Juntando os dois refrão, não vai fazer um amor gostoso O bagulho é doido, você é muito gostosa E eu com pau durão na sequência do empurro e toma Toma, 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 toma Toma pau na chota, toma, toma, toma Toma pau gostosa que hoje o doli te pega e vai sarrando o meiota Toma, toma, toma Toma pau na chota, toma, toma, toma Toma pau gostosa que hoje o doli te pega e vai sarrando o meiota Tu é perigosa e eu sou perigoso Tu é perigosa e eu sou perigoso Juntando os dois refrão, não vai fazer um amor gostoso O bagulho é doido, você é muito gostosa E eu com pau durão na sequência do empurro e toma Toma, 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 toma Toma pau na chota, toma, toma, toma Toma pau gostosa que hoje o doli te pega e vai sarrando o meiota Toma, toma, toma Toma pau na chota, toma, toma, toma Toma pau gostosa que hoje o doli te pega e tu vai sarrando, vai sarrando o meiota Toma, tomaFlame Toma, 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 toma Toma, toma, toma